Agora te prepare, olha o versículo 10 O que ouvindo Sambalat e Oronita, Tobias o servo Amonita lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel Te prepare que no processo da vitória tem empecilho No processo da vitória tem inimigo No processo da vitória tem oposição Caramba, eu não tinha luta nenhuma Quando eu comecei a construir o meu sonho, olha quanto o trem doido apareceu É assim mesmo, mas fique tranquilo É um bom sinal que você está na rota certa Doutor Mike Murdock é que diz isso, olha O inimigo é um sinal que você está na rota certa É, tem gente metendo pau Rapaz, é por isso que eu fico rindo Um pastor disse assim para mim, Malafaia, eu não sei como é que você aguenta Tanta calúnia Eu falei, rapaz, engraçado, eu dou gargalhada Eu quando leio a bobagem que os caras falam de mim, eu fico rindo Tô rindo de você Sabe por quê? Porque quando eu vejo gente me atacar E eu sei quem eu sou Quando eu vejo gente me atacar Eu digo, rapaz, o negócio vai ficar bom Tem oposição? Tem gente incomodada comigo? É porque eu estou na rota certa Te prepare que a vitória vai chegar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri